Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e hoje vamos a um vídeo, como é costume aqui do canal, de reflexão. Linguagem de programação na bateria, é possível? Ontem eu recebi uma visita ilustre aqui no Estúdio de Bateria, do baterista Alisson Arruda. E dentre vários assuntos ligados a estudo, desenvolvimento, nós falamos sobre estudo sistematizado e gradativo relacionado aos ritmos brasileiros. O que é que acontece? Existem vários materiais excelentes sobre baião, samba, maracatu, mas o que ocorre? Eles começam já na quinta marcha. Eles começam em um nível bem avançado de desenvolvimento e de estudo, fazendo com que seja necessário você ter um alto nível de conhecimento para tratar tanto de coordenação motora, de leitura rítmica e de uma série de fatores relacionados à leitura e coordenação avançada da bateria. Quando nós estudamos os ritmos brasileiros, em especial samba, maracatu, baião, eles inicialmente já exigem um bom nível de coordenação e dependência. E foi aí que surgiu a necessidade de escrever este e-book que eu tenho apresentado aqui, que é o baião básico em 30 dias. Ele foi escrito, pensado na linguagem de programação, algoritmo. E como assim? Por exemplo, o fundamento da linguagem de programação, algoritmo, é explicar, definir, escrever os processos de maneira sistematizada, de maneira lógica. Por exemplo, se eu quero tomar banho, o que é que eu faço? Eu pego o sabonete, retiro da embalagem, coloco no porta-sabonete, pego a toalha, fecho o boxe, ligo o disjuntor do chuveiro quente, abro a torneira e tomo banho. É exatamente esse conceito que eu trouxe no momento em que escrevi este e-book. Trazendo para a bateria, como poderia ser, trazendo um exemplo bem genérico. Quando você vai estudar a bateria, quais são os processos que você faz? Você pega a fonte do metrônomo, se o seu metrônomo for de fonte, liga na tomada, liga o metrônomo, seleciona o andamento, pega o método, abre na página, coloca no pedestal de partitura, depois você senta na bateria, pega as baquetas, liga o metrônomo e comece a estudar. Agora, passando esse conceito para teoria musical. Por exemplo, é possível você estudar semi-cocheia sem antes ter dominado o conceito da cocheia? Não é possível. É possível você estudar um compasso 5x8 sem antes entender um compasso 4x4? É possível? Não é possível. É possível você estudar todos os 40 rudimentos sem antes desenvolver a técnica de mão? É possível? Não é possível. É uma coisa muito interessante quando nós pensamos em linguagem de programação e algoritmo, porque ele faz com que todo o fundamento de estudo, de qualquer coisa, nós estamos falando aqui de bateria, mas pode ser de matemática, medicina, pedagogia, é que ele trata todo o conceito de maneira lógica e sistematizada. É muito simples entender o contexto de qualquer área, de qualquer ciência, quando nós pensamos dessa forma. Por exemplo, se nós estamos com um problema para desenvolver a marcação de shimbal com o pé, o que é que eu preciso fazer? Estudar o shimbal com o pé. E se as músicas que eu toco exigem que eu toque o shimbal em colcheia, quando eu estiver na cúpula do prato de condução, o que é que eu preciso fazer antes? Já começar a estudar com shimbal e colcheia? Não. Nós precisamos primeiro estudar com shimbal em semínima, aplicando todas as possibilidades de condução para, aí sim, passar a estudar o shimbal em colcheia. Outro exemplo. Eu tenho dificuldade de executar exercícios com a mão esquerda. Conduzir, por exemplo, um paradiddle no shimbal e na caixa. Como eu posso desenvolver isso? Eu já desenvolvi antes, pensando na linguagem de programação, eu já fiz esse desenvolvimento na borracha de estudo, antes de passar para o shimbal. Se não, primeiro eu tenho que desenvolver, começando paradiddle com a mão esquerda, depois passando para a caixa, depois marcando o shimbal com o pé, trabalhando assim em coordenação motora e independência, depois aplicando acentuação entre as mãos, depois passando a mão esquerda para o shimbal e a caixa, somente as mãos, depois aplicando o bumbo. Perceberam como é muito interessante a ideia da linguagem de programação aplicada a qualquer coisa? No exemplo aqui, na bateria. E foi baseado em algoritmo, em linguagem de programação, que eu escrevi o e-book Bainhão Básico em 30 dias. Todo o conteúdo do e-book foi escrito dessa forma, sem passar um conceito, um nível para outro, sem pular etapas. Tudo foi escrito e pensado de maneira gradativa e sistematizada e musical. É um conceito muito simples, mas muito profundo, que se levarmos para qualquer coisa que você deseja aprender, você vai passar a enxergar tudo de maneira muito mais fácil e sistematizada. Por exemplo, quando nós enxergarmos um Virgil Donati tocando aquelas músicas extremamente complexas, pensando em linguagem de programação e algoritmo, nós podemos traçar todo o caminho, todo o procedimento para chegar lá. Como? Conhecendo teoria musical, todos os fundamentos da teoria musical, depois figuras rítmicas, sub-divisões rítmicas, fórmulas de compasso, o segundo momento, aplicando manulações e combinações diferentes com as mãos em vários compassos, em várias sub-divisões de tempo, aplicando coordenação entre mãos e pés com várias figuras de tempo, várias sub-divisões de tempo e várias fórmulas de compasso, depois, num outro momento, aplicando ritmicamente em grooves, em padrões rítmicos, no shibau, na caixa de um bumbo, no prato de condução, com o shibau com o pé. Perceberam que tudo passa a ser mais fácil de compreender quando nós analisamos o processo separadamente por etapas. É exatamente isso quando eu escrevo qualquer aula, quando eu escrevo qualquer exercício, e principalmente agora com e-book. Tudo eu enxergo dessa forma. Se eu quero tocar cocheia, eu já aprendi semibreve, eu já dominei semibreve, eu já dominei a mínima, eu já dominei a semínima, contando no tempo, em vários andamentos, na caixa, no shibau, no bumbo, aplicando nos tambores, aí sim eu posso passar para a cocheia. Conseguiram entender o conceito trazendo para a bateria? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O propósito é trazer consciência que, para tudo, existe um processo a seguir, uma série de regras para que você alcance os seus objetivos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. Se você deseja o PDF de qualquer exercício aqui que eu mostrei no canal, é só deixar seu e-mail. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, tem um link do Apoia-se para você apoiar o canal e fazer com que cada vez mais eu traga conteúdo. Aqui também na descrição, você vai encontrar o link para o e-book Baião Básico em 30 dias. Então é isso, pessoal. Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.